Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Aline Fitness Ré. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que eu vou tirar as minhas tranças, né? Que eu já faz dois meses que eu estou com ela, eu já fiz uma pequena manutenção na parte da frente, mas agora já me deu muita vontade de tirar, até porque eu vou trocar a cor, né? No final do mês. E eu quero cuidar do meu cabelo pra próxima trança que vai entrar. Ó, ela está deste jeito, ó, tá vendo? Aqui já foi feita uma manutenção, mais ou menos umas 10 tranças, 18 tranças por aí eu fiz uma manutenção, só na parte da frente. A parte de trás tá desde que eu coloquei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já tirei umas trancinhas pra me ver como é que tá o meu cachinho, ó como é que ele tá. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Olha como esse cachinho está fofinho. Tá vendo? Ó. Eu cortei e tirei toda a parte lisa aí da nuca, né? E eu quero tirar o cabelo pra poder hidratar, pra poder dar uma arrumada na cor, que ele já tá bem escuro, aqui já tem uns fiozinhos brancos, então eu vou arrumar a cor pra próxima trança. Não vou falar qual cor que eu vou colocar, porque é claro que eu vou gravar tudinho pra vocês quando eu colocar a próxima. Mas eu garanto que é topíssima! Então é isso, o vídeo de hoje é que eu vou tirar as tranças, tá? Como é que eu tiro essas tranças? Eu corto um pouco abaixo de onde tá meu cabelo e com toda a paciência eu vou tirando. Provavelmente eu só vou terminar de tirar amanhã. Deixei pra começar hoje, que amanhã eu estou de folga e eu termino de tirar, né? Porque não tem como trabalhar com a metade sem cabelo, metade com trança e metade sem, né? Então eu vou deixar aí rolando o vídeo, tá bom? Porque é claro que eu não vou gravar tudo esse tempo, né? Eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem aí eu tirando a trança. Vou tirar, aí eu vou lavar, hidratar, vou amassar bem ele, né? Vou fazer uma texturização de amassar bem pra ver como que tá essa raiz aí de seis meses em transição capilar. Agora em julho, dia 22, faz sete meses. Estou muito feliz que eu tenha passado por isso, que eu estou passando por isso. Até que rápido, eu achei que ia ser mais demorado, né? Vou dar um cortezinho nele também, mas não é nesse vídeo, tá? Fica pra um próximo vídeo. Não vai ser BC, tá? Vai ser um segundo corte, porque eu decidi passar pela transição cortando o cabelo aos poucos. Porque eu não consigo ficar com o cabelo muito curtinho, né? Deu pra ver o tamanho da trança que eu coloquei. Quando não é trança, são apliques tic-tac, né? Então, não consigo. Então, eu vou cortando aos pouquinhos e vou mostrar tudinho pra vocês, é claro. No vídeo de hoje, então, vou tirar a trança e mostrar como que tá os cachinhos aí com seis meses de transição, tá bom? Então, bora lá! Vou começar pela nuca, então eu vou dividir aqui o cabelo, vou fazer um coque gigante e vou cortar a parte de baixo. É bem provável que eu terminesse de tirar toda essa trança aqui só amanhã. Porque, né? Dá trabalho! Ó, faço um coque. Daria pra eu aguentar mais um pouquinho? Daria, mas eu sou ansiosa, tô com vontade de tirar, né? Porque, ó, só desceu isso aqui, né? Ainda mais que eu fiz a manutenção. Ó a parte de trás, como é que tá, tá vendo? Daria pra eu aguentar mais um maizinho, porque a gente pode ficar até três meses, tá? Com essas tranças, eu tô a dois. Aí, aqui, eu olho bem até onde tá meu cabelo, né? Vamos ver se eu enxergo aqui. Gente, olha, tá tão juntinho que nem dá pra ver, ó. Então, eu não vou arriscar muito. Eu vou tirar ela aqui. Né? Porque não vamos arriscar, né? E aí, o que que eu vou fazer? Quando a gente tira, a gente pega uma coisinha pontuda, ó. Pode ser palito de dente, pode ser aquela agulha de crochê, o que você tiver. Desculpa aí o cachorro, tá? E aí, você põe assim, ó, dentro. Ó. E aí, vai tirando, ó. Muito fácil, ó. Tá vendo? E isso, eu vou ficar aqui, ó. Assistindo uma série, assistindo filme, vou tirando. Essa parte da frente é um Vzinho, então ela é mais curta. A nuca é que eu encontro o cabelo um pouco mais pra baixo. Então, eu vou fazendo assim. Quando a gente tira, o cabelo fica todo, ó, tá vendo? Ele vai ficar assim, o meu também. Mas depois que a gente lava, desembarassa, volta ao normal. No meu caso, vai ter metade lisa e metade cacheada. Depois eu falo quanto tempo eu demorei pra tirar. Ó, vamos ver que horas são agora que eu nem sei. São seis horas, né? Dezoito horas da tarde. Vamos ver até que hora eu aguento ficar tirando hoje e aí juntar com as horinhas de amanhã. Que com certeza eu não vou conseguir tirar tudo isso hoje, porque demora. Ah, essa partezinha aqui, ela é pequenininha. A gente tem que ter no mínimo dez centímetros de cabelo pra poder a trancista conseguir trançar o cabelo, né? Então, eu vou fazer um corte nele, mas não muito. Olha, ó. Olha como é que fica o cabelo quando tira. Esses negócios aqui é a resídua do cabelo mesmo, né? Eu só lavo o cabelo com shampoo e aqui fica resíduo de lãzinha, do próprio óleo do couro cabeludo que vai descendo. Aí não tem como ele descer mais porque tá trançado. É normal, tá? Quando eu lavar, desembarassar, o cabelo volta ao normal. E olha aí como o cabelo fica. Quando eu tirar tudo, gente, vai ficar cabelo desse tamanho. Mas não se preocupe, que eu vou lavar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Uma olhada depois como é que ele vai ficar. Bom, agora eu vou continuar aqui, né? Força na peruca! E aí, meus amores, já cortei, tá? Uns dois dedos abaixo do meu cabelo. E vou continuar tirando, tá? Cortando fica mais fácil pra distançar. Tá? Meus amores, já tirei essa parte. Olha só como é que fica. Por causa da trança, tá vendo? Mas quando eu lavar, isso aqui sai. E olha como fica volumoso, né? Olha, tá vendo como meu cabelo cresceu? Porque olha as luzes como tá aqui embaixo. Ó, mesmo assim. Né? Falta terminar essa parte ainda da parte de baixo. Mas até aqui tá de boa. Tô assistindo aqui uma série. Enquanto eu desmancho. Suave. E aos pouquinhos a gente vai desmanchando. Olha, meus amores, estou na última trancinha aqui de baixo. Já passou uma hora e 30 minutos que eu estou desmanchando. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês como que anda. Ó. Toda a parte de baixo. Olha aí. E olha como que fica. Todo. Todo. Todo cresquinho, ó. Tá vendo? Todo isso. Ó. Nem... Ó, e olha o tanto que ainda tem. Será que eu consigo terminar hoje? Eu vou soltar aqui só pra vocês. Olha o tanto de cabelo. Gente, eu tenho muito cabelo, né? Agora são oito horas. Então, bora lá terminar essa frente aqui. Vou cortar também, né? O mesmo processo pra andar rápido. Até daqui a pouco. Amores, estou desmanchando a última trancinha do cabelo. E agora são oito e trinta e nove. Comecei às dezoito horas. Só duas horinhas. E olha o tanto que deu. Ó. Uma sacola cheirinha de cabelo. Bom, vou soltar aqui. Cheio de presilha. Ó. Olha isso. Olha essa parte como ficou. Cheio de lãzinha, de resíduo do cabelo. Ó. Cabei nada, olha. Descobri uma. Mas olha como fica legal. Fica legal não, é? Fica engraçado. Ó. Fica parecendo um cabelo crespo, né? Ó o jeito que fica os cachinhos. E aí vocês vão ver a transformação. Quando eu lavar, né? E aí a gente vai ver como que ficou o meu... Como que tá, né? A minha transição capilar que já faz seis meses, né? Na verdade, dia 22, agora de julho, completa sete meses de transição capilar. A minha última progressiva foi dia 22 de dezembro de 2019. E aí, estou louca pra ver como que tá aí a raiz dele. Se já tá bem cachadinha, se falta muito. Agora é só lavar, hidratar, né? E aí eu vou só lavar ele, hidratar, pra dar uma amassada, pra gente ver como é que tá essa raiz aí. Como que fica engraçada. Olha. Fica leve que a gente tira aquelas trans. Olha se eu amarrasse ele assim. Ó. Que legal, né? Olha os meus cachinhos aqui, ó. Que eu cortei. Bom, agora eu vou descansar e só amanhã eu vou lavar essa cabeleira aqui pra ver como é que tá. E claro que eu vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo de hoje ainda, tá bom? Não se assustem. Então, até amanhã. Oi, meus amores. Tudo bem? Estamos no dia seguinte aqui que eu tirei as minhas tranças. Eu amarrei, ó, o cabelo pra dormir, porque eu não lavei. Eu já tinha tomado meu banho, né? Quando eu comecei a tirar as tranças. E terminei por volta de nove e pouquinho. Então, não quis mais tomar outro banho, lavar e dormir com o cabelo molhado. Então, vou lavar agora. Eu amarrei, né? Pra não assustar o maridão. Porque imagina, o estado que tá isso aqui não dá, né? E o homem não entende que é só um processo, né? Que o cabelo vai voltar ao normal. Então, eu fiz aqui as trancinhas, ó. Né? Fiz três. Pra poder dormir, né? E não acordar daquele jeito. Então, eu vou destrançar aqui. Eu vou lavar meu cabelo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar creme primeiro, antes do shampoo. Eu passo um creme. Desembaraço ele no chuveiro. E só depois que eu tiver desembaraçado, eu enxago. E aí, sim, eu passo shampoo e condicionador. Por que que eu vou fazer isso? Porque o cabelo, ele tá todo cheio de nozinhos. Tem vestígio aqui da oleosidade do cabelo que cai e fica num ponto só. E também, eu estou dois meses de trança. E o que que acontece, né? Quando a gente fica dois meses com a trança. Nosso cabelo, normalmente, a gente perde mais de cem fios de cabelo por dia, certo? Só que no dia a dia, a gente não percebe por que vai caindo pela casa, né? Cai no chuveiro quando você toma banho. Então, você não percebe. Só que agora, como ele tá de trança, ele cai e não cai, né? Porque ele fica na trança. Então, tá cheio de cabelo. Restos de cabelo desses dois meses que eu fiquei de trança. Então, esse cabelo acaba embaraçando. Então, se eu passar o shampoo primeiro, gente, vocês... Nossa, vocês vão ficar horas no chuveiro pra desembaraçar depois. Então, a dica que eu dou pra você que tá usando trança e tá tirando pela primeira vez. Primeiro, você dá um banho de creme nele. Vai hidratando, vai desembaraçando. E só aí que você vai lavar com o shampoo, tá bom? Pra você não se arrepender. Então, eu vou lavar e volto aqui com ele molhado. Vou finalizar ele amassando depois a raiz pra ver como é que tá o meu cachinho. Pra vocês verem como é que ficou aí depois de dois meses de trança. E os meus seis meses de transição capilar. Porque eu tô super curiosa pra ver como é que tá. Então, até daqui a pouco. Ai, meus amores. Tô me sentindo até mais leve. Eu tava muito ansiosa pra lavar esse cabelo. Porque, né, fica... Meu Deus, daquele jeito quando a gente tira nossas trancinhas, né? E já lavei. Como eu falei pra vocês, passando creme. É... Caiu bastante cabelo, né? Porque são dois meses desse cabelo caindo e ficando preso na trança. Quem nunca tirou trança até se assusta a primeira vez, tá? Mas não se assuste. É normal. Bom, tá assim. Agora eu vou passar um creminho aqui, ó. Um ativador de cachos. Pra eu ver como que tá a minha raiz, né? Que eu já estou indo pro sétimo mês de transição capilar. E eu tô super curiosa pra saber que tamanho que ela tá. Hoje eu só vou finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Fazendo esse... Mostrando a minha raiz. E num próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês um corte que eu tô querendo fazer. É... Pra poder suavizar ele, né? Pra ele ficar mais leve. Eu quero tirar um pouquinho dessas pontas lisas. Porque assim... Não vou fazer... É... Big Shop. Não vou, eu não tenho coragem. Então, eu vou ser aquelas que passam pela transição cortando aos poucos cabelos. Como eu já falei em outros vídeos aqui. Quem me segue sabe disso, né? Que eu sou... Eu tenho apego com cabelo, sabe? Então, eu vou fazer isso. Aí, mas fica pra um próximo vídeo, né? Porque esse vídeo já ficou longo demais. Né? Fica aí pra um próximo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a raiz. Eu vou dar uma... Uma secadinha nele com o difusor. Pra o processo ser mais rápido. Porque eu não estou com paciência de esperar secar naturalmente. Tô muito curiosa. Tá? E aí, num próximo vídeo eu mostro pra vocês como que eu corto ele em casa. Porque faz muito tempo que ninguém corta meu cabelo. Sou eu mesma que corto. Eu mesma faço as loucuras nele. Estou pensando também em dar uma suavizada nessa cor que tá muito escuro. E o cabelo escuro, pra mim, eu acho que não combina. Eu acho que me deixa mais velha e eu não gosto. Então, eu acho que eu vou dar uma suavizada aí na cor. Não sei ainda. Vocês verão nos próximos vídeos, tá? Então, por isso, já se inscreva no canal se você é novo aqui. Já ativa o sininho se você não é novo. Se inscreveu e esqueceu de ativar. Porque assim o YouTube, quando eu postar vídeo novo, já manda pra você, tá? E também, claro, deixe muito like nesse vídeo, pro YouTube entender que você está gostando do meu conteúdo, tá bom? E assim a nossa família cresce. Ó, agora eu vou amassar. Que eu quero ver que ponto tá essa raiz. Por isso que eu quero tirar essa parte lisa. Porque a gente fica mantendo esse cabelo liso, querendo fazer a transição. Ele pesa e aí não deixa o seu cacho formar, entendeu? Por isso que é legal você dar uma tirada de vez em quando. Não precisa cortar tudo de uma vez, né? Ficar com o cabelo curtinho. Mas um corte é bem-vindo. Porque aonde a gente passou progressiva, não tem jeito, gente. Não volta. Então, eu tô pensando em dar aí um cortezinho e fazer uma texturização nas partes que ficarem lisa, né? Com muita paciência, né, gente? Porque transição capilar é isso aí. É muita paciência e perseverança. Porque se você não for paciente com o cabelo... Se você não tiver paciência, né? Com ele, de ficar nessas duas, ó, cacheado e liso, é complicado. Mas vamos conseguir, né? Comente aí se você também tá passando pela transição capilar. Como que você faz? Tá usando trancinhos igual eu pra poder aguentar? Eu só tirei pro cabelo dar uma respirada, pra eu hidratar, fazer um corte. Mas vou colocá-las de volta, porque é muito prático. Nessa época de transição, eu achei que é o que mais ajuda. A gente não usar calor no cabelo, essas coisas. Vou colocar aqui pra baixo. Bom, vou terminar aqui. Vou dar uma secada com o difusor e volto pra mostrar pra vocês como é que tá a raiz, tá? Meus amores, deu uma secadinha, ele ainda tá úmido, né? Mas dá pra vocês verem, ó, o tamanho que tá os cachinhos, tá vendo? Ó. Calma aí, deixa eu partir ele aqui. Ó, a frente da gente sempre demora mais, né? A crescer, mas olha. A nuca cresce muito mais rápido. Eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha aí na nuca. Ó. Ó a nuca como é que tá. Ó. E aonde eu cortei, que não tem esse peso, olha só como é que fica a cachadinha. Tá vendo? Eu cortei pra mim ver, né? Claro que eu não vou cortar tudo isso. Mas eu vou dar uma boa leveza nele quando eu for cortar. Porque essa ponta pesa e não deixa o cacho formar, né? Então eu vou dar uma boa suavizada. Ó. Mas é isso, né? Uma transição com quase sete meses, tá? Como ele ainda tá meio úmido, não dá pra ver 100%. Mas eu prometo que quando eu tiver já com ele, com o corte, que eu finalizar, eu mostro melhor. Vocês vão ver também que vai formar muito mais cachinhos, né? É porque aqui pesa e fica mais difícil. Mas estamos chegando lá com toda a paciência deste mundo. Olha esse aqui, onde é que tá? Demora, né, minha gente? Comenta aí se você também está passando por essa transição, se você está tendo paciência. Porque não é fácil. Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Ó, as pontas. Essas pontas aqui é tudo ponta lisa, ó. Só ficou meio assim, engrenhada, porque eu vou sequei com difusor. E é isso. Vou acabar o vídeo por aqui. Eu só queria mostrar os meus quase sete meses de transição capilar. Estou muito feliz com o que tá aparecendo, né? Porque no meu primeiro vídeo que eu fiz pra vocês, quando eu tava com três meses de transição, eu não sabia se eu ia gostar dos meus cachinhos, né? Que eu não conhecia eles. Eu alisco o cabelo há muito tempo. Então, eu tô vendo que eu vou gostar assim. Essa nuca aqui, ó. Eu costumo fazer assim com o meu cabelo agora, ó. Eu amarro ele, né? Amarro e deixo essa nuca assim, passo o creminho nela e fica esses cachinhos bonitinhos. Fico namorando, imaginando quando que eles vão estar maiores, né? Pra todo mundo ver também. Ó, eu passo um ativador de cacho e eu vejo aqui na frente tá uns cachos bem pequenininhos. E aqui no fundo, na nuca, faz umas ondulações mais maiores. Não fica cacho pequeno. E é bem, né? É bem diferente. Ah, eu não sei ainda que formato que é meu cacho. Tô doida pra saber. Comenta aí se você entende de cabelo, se você tem ideia de qual cacho vai ser o meu. Ó, olha só. Vê aí, comente aí qual cacho você acha. Que vai ser. Qual cubatura vai ser esse cabelo aqui? Eu não faço ideia. E que fofinho, gente. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Foi só mostrando como que eu tiro as tranças. Como que tá aqui os sete meses de transição capilar. E num próximo vídeo terá corte de cabelo, mudança de cor de cabelo. Tá bom? Então, fique atentos aí no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E me segue também lá no Instagram. Que lá eu posto coisas todos os dias. Você fica muito mais pertinho de mim, tá bom? Aline é... Aline Fitness Air. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Na capa do canal também você já vai direto pra lá, tá bom? Meus amores, eu esqueci de falar com que que eu lavei o cabelo. Ó. Eu lavei com esse aqui, né? O Clean. Porque ele tá, né? Bem oleoso. Tá muito tempo preso com as tranças. Então, eu lavei com ele. E usei esse daqui da Scala, ó. De amido de milho. Ele é muito bom. Além de ser creme que você pode estar usando no chuveiro. Ele também pode fazer hidratação. E ele também é creme de pentear. Então, você tem tudo em um só. E ele é muito bom pras cacheadas, né? Olha esse cachinho que tá formando, gente. Ai, gente, eu tô apaixonada. Bom. E eu também esqueci de mostrar pra vocês. Que eu falei. Lembra que eu falei que cai muito cabelo? Peguei do banheiro só pra vocês verem. Olha o seu tronco. Olha. Olha o tanto de cabelo. Dois meses caindo cabelo sem ele poder cair pro chão. Ficando preso na trança. Olha aí. Muito cabelo, né? Então, quem tira a primeira vez, fala. Meu Deus, eu perdi meu cabelo. A trança estrega o meu cabelo. E não é, tá bom? É de ficar preso e não poder cair pro chão. Igual eu caio normalmente quando a gente tá sem trança, né? Olha aí. Olha o tamanho da parte lisa. Bom, meus amores. Então, é isso. É que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês o que eu lavei. E o tanto de cabelo que caiu, né? Então, um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E agora sim, até o próximo vídeo. Bye. Tchau, tchau. 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 Tchau.